Estamos ao vivo nos arredores da capital Budapeste, em uma pista que é muito popular entre o público e os pilotos. É claro que estou falando do circuito de Hungaroring, onde estamos prestes a dar início ao grande prêmio da Hungria. Estamos a nordeste de Budapeste para a corrida de hoje no circuito de Hungaroring, que tem 4,35 quilômetros. Aqui são 14 curvas, 8 para a direita e 6 para a esquerda, numa pista onde a pressão aerodinâmica é essencial e a ultrapassagem é extremamente difícil. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. Cuide-se! A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?